Fala aí pessoal, tudo bom? Bom, finalmente, final de ano, arrumando aqui a oficina, colocando os cases no lugar e eu decidi fazer então esse vídeo, que é o Guitar Collection, porque depois eu vou pôr os cases e eu tenho certeza que eu não vou mais ficar mexendo nisso, então achei que seria uma oportunidade bacana de dividir com vocês os instrumentos que estão comigo no momento e vamos começar, só não sei exatamente a ordem ainda, mas vamos lá, acho que eu vou começar pelos violões, Esse aqui é um Digiógio, 1963, que eu carinhosamente chamo de Yamandu, porque o Yamandu Costa autografou e adoro esse violão, foi presente de uma amiga da minha mãe e é muito especial, vai ficar comigo pra sempre, esse daqui, ó, já começou a cair as cores aqui, medo, vocês vão ver que alguns estão sujinhos porque ficam na parede e estão parados há muito tempo, mas vai chegar o dia que eu vou fazer a maratona das regulagens, de Geórgio, número 18, putz, esse aqui, se eu não me engano, meu pai deu pra minha tia quando ela era nova e aí meu irmão começou a fazer aula de violão, ela deu pra ele fazer aula de violão, então tem foto minha com dois anos de idade com esse violão no colo, tá na família, eu não sei quantas décadas, eu tô com 40, por aí você já tira quantos anos tem esse instrumento, Headstock já quebrou algumas vezes e esse último reparo fui eu que fiz e ainda não fiz o acabamento, a finalização, tá afinado em... como uma guitarra de sete cordas pra não forçar mais esse braço, até porque eu ainda não fiz reforço mas é outro violão que tem um significado muito especial, primeiro instrumento que eu impunhei na vida, com certeza beleza, mas não tem o ano o único Giannini da família, esse aqui eu ganhei do meu bom amigo Arão, ano dois mil, dois mil é um GWNM4 e é um violão excelente, outra coisa que vocês vão perceber é que todos os meus violões tem alguma história de quebra, o Yamandu veio com uma rachadura aqui, esse aqui veio com essa batida e o tampo aberto, o fundo também tá um pouco aberto, mas eu não me sinto confortável de decretar a morte de nenhum instrumento eu acho que enquanto é possível eles tem que produzir som, um violão extremamente confortável, muito legal que agora tá aqui na família, o mais recente o Willi de Giorgio também, número 18 ano 97 esse daqui o Denis da loja musical Granada veio e falou um cliente deixou pra saber o orçamento pra arrumar passei o valor ele, antes que eu acabasse a frase falou, ganhou um violão, o cliente não vai arrumar por esse valor no dia seguinte eu encordoei, pus um rastilho e o Willi tá cantando até agora tá desafinado, coitado ganhou tarraxas novas também, se eu não me engano, agora eu não me lembro mas eu uso bastante por mais difícil que seja de acreditar tadinho, esse me dá dó de ver assim parado Rosine Estudante sete cordas elétrico esse violão eu comprei usado do Marcelo acho que foi pelo LX, eu não vou me lembrar agora, também veio com uma abertura aqui no tampo e recentemente não né, não é mais tão recentemente que fica até feio eu falar isso que ele já apareceu em outros vídeos estourou a lá e eu ainda não troquei eu realmente acho que eu vou fazer um vídeo da maratona dos violões vou deixar, vou pôr como se fosse uma live e vou mexer em todos os violões num dia só e quem quiser assiste eu adoro esse violão tem um braço muito confortável mesmo, sendo sete cordas e precisa de um prato violões elétricos meu bom e confiável crafter HTC 24 esse violão está comigo há uns 12 anos já foi o último instrumento que eu comprei novo que eu falei no último vídeo né, que eu não comprei um instrumento novo, só usado esse foi o último que eu comprei novo regulado com uma ação de corda baixíssima, parece uma guitarra e recentemente eu coloquei ele à venda, porque eu tenho usado mais os outros instrumentos e eu estou evitando que as coisas fiquem paradas, sem uso mas é um violão excelente, muito confortável de tocar vamos lá Tanglewood TW 115 SS CE é um violão da série premium da Tanglewood entrou num rolo por um controlador midi, já fiz o vídeo dele aqui e é um violão que está impecável excelente uma série alta da Tanglewood construção primorosa um som lindíssimo deve estar desafinado não está desafinado porque o Ricardo veio aqui hoje e estava tocando nele tem uma ou outra marquinha de uso porque eu não sou o primeiro dono né violão excelente mas eu não uso tanto quanto deveria por isso já coloquei ele à venda também e o último violão da lista Tanglewood TW 28 Stave que se tornou meu violão favorito rapidamente principalmente pela vibe pelo visual o som dele é lindíssimo também originalmente ele não tinha captação mas a pessoa que comprou antes de mim colocou esse sistema Fischmann caiu de ser o Fischmann que eu gosto então não tenho reclamações baita de um violão se você não conhece essa marca pesquise que é uma excelente compra os instrumentos são muito bem feitos e tem uma qualidade excelente agora vai complicar vamos lá guitarras vamos começar pelas Stratocasters bom minha amada Fender Stratocaster Eric Johnson já tem algumas modificações set de captadores acredito que seja o custom 69 da Fender e é uma monstruosidade de guitarra tem um baita som tá envelhecendo o velhice tá rachando cada vez mais tá ficando a coisa mais linda é outra que se eu puder fica comigo até meu último dia fantástica Vagabunda Vagabunda que é a minha guitarra número 2 eu gosto de ter o primo rico e o primo pobre dentro do possível então é um kit chinês que eu montei aqui com peças usadas e gostei muito do resultado tem vídeo dela no canal se você quiser assistir o nome é Vagabunda deve estar como Reincarnation e ficou uma extrato legal demais e tá aqui ainda fazendo um som vamos lá mais uma dos cases coitado coitado essa aqui tá para a décima gianine stratosonic AE 08 ano 79 essa guitarra tem a minha idade e ela tá impecável não tem praticamente nada nela tem uma batidinha ou outra então é é eu já até coloquei essa guitarra à venda mas ela insiste em continuar comigo então eu continuo então eu continuo usando sempre que possível foi para o case porque não tem suporte para por todo mundo e como vocês podem ver tudo aqui pega pó então então dá até dó se eu fizer a maratona de regulagem de guitarra o vídeo vai durar mais de um dia com certeza que teria que mexer em muita coisa teleclusters essa aqui é a minha Hit Kotsen Wannabe corpo eu ganhei de um cliente o braço veio de um kit chinês acredite se quiser componentes de altíssima qualidade tudo Gotoh captadores Malagoli essa guitarra eu só montei juntei o corpo no braço e a combinação ficou incrível baita de uma telecaster minha tele número 2 é uma foi feita aqui corpo e braço e e a princípio eu já havia anunciado essa guitarra porque estava me desfazendo do mostruário da oficina para poder investir em novos projetos e eu nunca ia embora nunca ia embora resolvi fazer um downgrade de peças então tirei tudo que era Gotoh coloquei tudo mais barato possível e mantive como minha guitarra número 2 tem um braço bem baseball bat mesmo e o som dela é legal demais também e o braço é a escala é em ébaro sem marcação nenhuma então acho que é um baita de um diferencial vamos lá vamos lá tem uma aqui que eu tenho que pegar não dá pra falar de telecasters e não falar da primeira guitarra que eu construí que é essa esquerda corpo em marupá também braço marfim e foi a primeira guitarra que eu construí a primeira guitarra que eu fiz a parte de relicagem e essa fica até num ponto diferente aqui no showroom fica em exposição realmente e essa fica comigo também até o final dos tempos pra me lembrar aonde eu estava e pra onde eu quero ir baita guitarra legal deixa ela aqui pra não ter que subir de novo e última tele do bolo mini tele também construção aqui da oficina corpo e braço escala em flamed maple mini humbucker e captador do braço da Malagoli é o mesmo set que está na na Kotzen e essa inclusive está autografada pelo Kotzen eu gosto muito dessa guitarra mas também já anunciei por não estar usando e enquanto ela não vai embora está dormindo no case por falta de espaço também mas é uma guitarra confortável e divertidíssima de tocar que calor vamos lá vamos lá Les Pauls começar com essa que é um pouquinho diferente uma Les Paul Junior já foi bem modificada fiz a blindagem troquei todos os componentes eletrônicos coloquei um P90 troquei tarraxa deixei ela com um ar mais vintage que eu consegui e ela está envelhecendo de um jeito muito bonito já está ficando manchada já está ficando com história uma guitarra que eu gosto muito uma das últimas filhas Epifone Les Paul Custom essa daqui é 1999 foi um achado e eu não podia deixar passar uma guitarra fantástica pesada com a vibe certa que uma Les Paul tem que ter fantástica essa guitarra mais um aqui meio no susto entrou para a família Felter Nashville Les Paul acabou virando a prima pobre da Epifone vamos chamar assim e é uma guitarra que eu gosto demais o vídeo dela é bem recente é só você pesquisar aí no canal que você encontra muito fácil e ainda está em umas fases de teste já estou analisando o que eu vou mexer o que eu não vou mexer possivelmente os plásticos eu vou colocar todos pretos e partimos daí com as modificações com as modificações essa aqui deu um susto veio com uma chagula no braço mas passa bem obrigado vamos lá vamos lá super extratos uma Washburn N2 adoro essa guitarra adoro a cor o shape do braço é perfeito só a alavanca só a alavanca foi trocada coloquei uma Wilkinson que veio numa K2 comprei a alavanca mas ela era originalmente de uma Tajima K2 e é só o que foi mexido nessa guitarra ela até precisa de troca de trastes mas cada vez que eu pego essa guitarra para tocar eu não tenho coragem porque ela está ela está muito bacana do jeito que ela está uma hora isso vai ter que ser feito não tem jeito mas vou adiar mais um pouquinho baita instrumento não obter em curso sabe o que está fazendo falando em super extratos a minha protótipo e essa guitarra é legal que tem gente que gosta tem gente que não gosta compensado com MDF braço veio de uma Memphis que um cliente me deu como pagamento de um serviço e a ideia é que fosse o instrumento mais simples possível então uma Pontes Hard Tail só o volume um Humbucker e nada mais ficou demais com relação a tocabilidade ainda assim falta de algumas frequências mas ficou muito melhor do que eu imaginava muito mesmo e vamos lá tem mais guitarra tem mais guitarra são mais duas que estavam dormindo no case isso aqui é outro protótipo da oficina é um modelo que na verdade acabou originando a Mini Tele que é uma guitarra pequena braço braço e corpo feito aqui ficou extremamente confortável super leve super gostosa de tocar pelo estado que está o braço eu estava mudando o shape em algum momento e parei e essa é outra que possivelmente fica por aqui primeiro por ser protótipo protótipo perdão e segundo por de alguma forma retratar a minha história última guitarra se a minha conta não está errada esse modelo também é da oficina braço e corpo feito aqui a diferença é que esse braço tem uma tira de mogno friso já é um modelo mais telux vamos colocar assim tem uma folha de madeira e o projeto é todo do Ronaldo Louro que era meu sócio no começo da oficina e um dia eu pretendo acabar e devolver para ele o difícil está sendo acabar porque ela já está aqui há muito tempo mas a ideia é que ela volte para ele se ele ainda estiver tocando guitarra é claro a gente se fala gosto muito dele e uma hora ela volta o braço dessa guitarra ficou algo de fantástico ele é cheio mas eu fiz um friso arredondado então você não sente os trastes ficou um negócio de louco você tem que vir aqui para entender o que eu estou falando você vai cair de novo né só para não dar um susto fica aí quieto então e o único baixo da família é um kit chinês desses que você compra na internet eu tinha um Tajima Jazz Bass comprei esse kit montei pintei gostei mais dele que o Tajima Jazz Bass fiquei com ele é um baixo muito 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 pesado porque o corpo dele é em ash mas ele está blindado a pintura foi feita com uma tinta que vai envelhecer de um jeito bonito eu espero e até vou deixar ele fora do case para ver se eu uso mais esses dias eu tenho pensado bastante em contrabaixo na verdade e eu acho que é isso senhores e senhoras não esqueci ninguém a família continua grande mas a tendência é ela ir diminuindo realmente eu estou tentando ter cada vez menos coisas vendi uma infinidade de instrumentos esse ano e o ano passado para vocês terem uma ideia a parede inteira era de mostróleo da oficina e eu fiquei com três guitarras quatro não sei mas vendi várias então é isso espero que vocês tenham gostado se quiserem saber a história de de algum em específico talvez já tenha o vídeo aqui no canal ou mandem aí nas perguntas que dependendo da da curiosidade eu faço um vídeo falando tá bom? então se cuidem e até o próximo vídeo tá bom? 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 tá bom?